E o INSS começa a pagar hoje a primeira parcela do 13º para quem ganha mais de um salário mínimo. A data de depósito varia conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito. O pagamento desta segunda-feira é para quem tem número final de benefício 1 ou 6. Já para quem recebe até um salário mínimo, os pagamentos começaram na semana passada. Segundo o governo, serão injetados mais de 56 bilhões de reais na economia do país.